O Cacau vem cá, vem cá, você que é a rainha das cantadas Eu quero chegar na Natália, o que eu falo pra ela? Fala que você é fiel igual cachorro Vai dar sério Igual cachorro? Oi Natália, tudo bem? Oi Eu não sou seu cachorro, mas eu posso ser fiel igual a ele Pode mesmo? Posso, só não bota coleira